Aqui é minha gente, cheguei aqui em Albuquerque, né? Essa foi a estrada que nós mais criticamos, que protestamos no meu blog, no Frente a Frente. Essa estrada estava intransitável. Uma buraqueira terrível. E o governo tumbou vergonha na cara e está fazendo uma nova estrada. Vamos ver agora, vamos entrar aqui no trecho para ver como é que está ficando a estrada porque esse governo, como eu disse, ele finalmente, depois de tantos protestos... Vamos embora, eu acho. Depois de tantos protestos, vamos ver como é que ficou a estrada aqui à frente. Vamos lá. Porque o motorista aqui, ele é um pouco lento, é marcha lenta. Vamos lá mostrar como é que está a estrada aqui para vocês verem o trecho. da BR... Da BR não, isso aqui é uma PE. Ligando o distrito de Sertanha a Albuquerque, né? Finalmente aí, ó. A estrada, obra... Máquinas na estrada... Acabando a buraqueira do trecho Albuquerque, né? Sertanha, distrito de Albuquerque, né? A Sertanha. Isso é motivo de comemoração, porque muita gente morreu aqui nessa estrada. E, além das mortes, ocorreram muitos assaltos, porque muitos trechos estavam passando apenas com 20 quilômetros e os assaltantes aproveitavam aqui para roubar e assaltar as pessoas que estavam trafegando por essa estrada. É isso aí, minha gente. Isso é motivo de comemoração. Mais uma vitória dos nossos protestos, das nossas reivindicações, das nossas defesas em função de Pernambuco, um Pernambuco melhor, mais justo e com mais distribuição de renda e melhor qualidade de vida.